A casa e dos filhos, um trabalho não remunerado sempre foi tarefa das mulheres. Segundo dados divulgados em 2019 pelo IBGE, mulheres dedicam em média 18 horas e meia semanais aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, enquanto os homens gastam em média 10 horas semanais realizando as mesmas atividades. Com isolamento social, a situação se agravou para as mulheres, sejam elas mães solo que já estavam desempregadas ou que precisaram se desligar da empresa por não ter com quem deixar seus filhos. Sejam as que conseguem trabalhar em casa, mas têm que se desdobrar para conciliar a vida profissional com os afazeres domésticos. Márcia Viana, secretária de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, comenta que neste período as mulheres são as mais prejudicadas. As mães que estão com seus filhos em casa ficam mais sobrecarregadas. Outro fator é a desigualdade também na questão das realizações do trabalho não remunerado. As mulheres estão ainda mais sobrecarregadas. Para as mulheres que estão em trabalho home office, a vida também não está nada fácil, né? Pois equilibrar o trabalho remunerado, muitas vezes sem condições de ter um espaço para trabalhar dentro da sua casa, sem condições, muitas vezes, de ergonomia e sem contar com os milhares de afazeres domésticos e cuidados com os filhos. Principalmente nesse período que as crianças não estão na escola, não estão na creche, enfim. E sem contar com a ajuda do companheiro ou de alguém da família. E também não podemos deixar de falar aqui da dificuldade ainda maior das mães solos. Uma situação grave vivida por mais de 11 milhões de famílias aqui no Brasil. É o caso da Beatriz Diniz, presidente da organização Cruzando Histórias. Mãe de um menino de 5 anos, ela conta que desde o começo da quarentena está trabalhando em casa e que mesmo dividindo os afazeres domésticos com o marido, a responsabilidade maior da casa é dela. O que leva à redução do seu rendimento profissional. Desde que começou a quarentena, as coisas mudaram muito, né? Porque já são 4 meses em casa, sem aula na escola. O meu marido, ele faz bastante das tarefas domésticas, tudo bastante equilibrado, sempre foi. Porém, o Rafa sempre, a responsabilidade é muito mais minha, né? Porque ele busca mais pela mãe, né? Pela atenção da mãe. E aí eu fui aprendendo a aceitar tudo isso, né? Aceitar essa nova rotina e não me cobrar tanto. Mas eu acho que eu trabalho, eu ainda acho que eu trabalho muito menos do que eu trabalhava. E bem menos concentrada, porque mesmo adaptando a rotina, meu filho come o dia inteiro, quer brincar o dia inteiro, quer conversar o dia inteiro, né? Então, eu tô passando por esses desafios, assim, de ter uma criança o tempo todo interagindo comigo enquanto eu trabalho. E o meu marido agora, ele tá indo trabalhar também dia sim, dia não. E ele, assim, homem, né? Apesar dele ser ótimo em casa, ótimo comigo e com o Rafa, ele não abre mão de algumas prioridades dele. Como, por exemplo, todo dia que ele tá aqui, ele vai fazer as atividades físicas dele, sai pra andar de bicicleta, sai pra correr. E eu não tenho esse tempo de lazer, né? Porque o tempo que eu tenho de, entre aspas, paz com o meu filho é o tempo que eu tenho que trabalhar. Marilane Teixeira, economista e pesquisadora na área de relações de trabalho e gênero do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, afirma que a pandemia chegou em um momento de estagnação econômica, desemprego e trabalho informal em alta. Nesse contexto, as mulheres são mais prejudicadas, de acordo com o economista. Primeiramente, acho que não há como tratar essa crise sem identificar os efeitos diferenciados sobre as mulheres, né? Especialmente aquelas que se encontram em condições de maior vulnerabilidade social. Bom, com a crise há uma intensificação do trabalho das mulheres, sobretudo o trabalho não remunerado. Além disso, o desemprego, que já era expressivo no período anterior à crise, e a maioria das pessoas desempregadas eram mulheres, afeta primeiramente os trabalhos mais precários e altamente feminizados, né? Como emprego doméstico, comércio e serviços, que foram, que mais se ressentiram da crise, já no começo dela, entre março e início de abril. Um contexto de retorno da pobreza, da extrema pobreza, a intensificação da desigualdade, que afeta, sobretudo, as mulheres. As mulheres hoje são 50% da população e não há como não serem as mais afetadas pela crise, né? Sob diferentes perspectivas. Para a pesquisadora Marilane Teixeira, embora o momento seja de muitas dificuldades, a pandemia trouxe a questão à tona, um sinal positivo de alerta para a dimensão do trabalho doméstico, que sempre foi pouco reconhecido. Então, sobre todos os ângulos que se analisa, sobre todas as perspectivas, infelizmente, a situação do ponto de vista das mulheres, ela piorou demais. Agora, ao mesmo tempo, ela traz também uma contradição, vamos dizer, ela explicitou uma contradição que diz respeito a esse trabalho da reprodução social, dos afazeres domésticos. Ou seja, ela alertou, destacou, deu ênfase a isso, uma vez que uma boa parte desse trabalho estava praticamente entregue à invisibilidade. Há o da visibilidade a ele, porque, evidentemente, os homens, parte deles estão envolvidos nessa tarefa ou estão, de certa forma, acompanhando isso, mesmo que não se envolvam diretamente nessas tarefas de casa, mas estão percebendo como elas se operam, como é que elas se organizam. Isso fez com que várias iniciativas começassem a ser tomadas em relação a homens escrevendo sobre isso, depoimentos sobre isso. Eu acho que isso pode ser uma sinalização boa, no sentido de alertar para uma dimensão do trabalho, que até então era muito invisibilizada e pouco reconhecida socialmente. Clarissa Borger, Rádio Brasil Atual. Está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.